Baca, bacá, 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 bacá do pesadelo é o bala A L Monsanto, batata de dois abacados, 75 e lá vai traçante Meia dois do Flamengo, está lá do choc, também não falha de G3 A tropa aqui tá arrogante, intermitente O rajado, o fuzil, o buchota a gargalha, cada tiro é uma porrada que estonda E se passar da barricada, os moleque metem o bala e o blindado Aqui nós balançar na bomba, é muito fuzil novo e o mano aqui tem o arsenal E se bater de frente, os caninha passa mal O clima tá gostoso e inocente pra trocar tiro E na troca de tiro aqui nós deixa encurralado Hoje vai ficar fodido, se pia lá no quadrado Mas é só menos sagaz, tudo na vida louca Segurando o risposto, zerando os peços na boca Mas é só menos sagaz, tudo na vida louca Segurando o risposto, zerando os peços na boca Mas é só menos sagaz, tudo na vida louca Segurando o risposto, zerando os peços na boca Tropa do mano tá na pista, é bico destravado Se passar do perímetro, a bala vai comer Oito do lacrado com trilho, aqui nós tá no quadrado Porra é muito maçarico até chegar no QG Tudo do monitorador, se brecha é aço E o mano joga séria que não tá pra brincadeira A R, rajadão, seguição, eu tenho Meia, dois, vários, AK e o G3ão também Sabe que vai ser brabão pra vir pegar o amigo O jacaré tá pesadão, o solto destemido A R, rajadão, seguição, eu tenho Meia, dois, vários, AK e o G3ão também Sabe que vai ser brabão pra vir pegar o amigo O jacaré tá pesadão, o solto destemido Quando levanta a pistola e destraga o bico O tapa do jacaré agora vai cantar comigo Solta, solta, solta o destemido Solta, solta, solta o destemido Vai, vai, levanta o picô, vai, levanta o picô Oi, liberdade, volta o mano destemido Vai, vai, levanta o picô, vai, levanta o picô Oi, liberdade, volta o picô E aí, menorzada, pega a visão, pega a missão Vamos estudar, tá ligado? Respeitar o pai, a mãe, plantar o bem Não se iludir com o crime O bagulho é doidão O crime não é bombom O bagulho é sério Fazer contexto que morre Não precisa ser morrido Atividade menor Porque o bagulho é doido Leva as coisas a sério Se quer chegar aos 18 Até ontem te via Tranquilão indo pra escola Hoje você tá na boca E diz que tá cheio de bola Pare um pouco pra pensar Só 15 anos de idade Tá se envolvendo no crime Mas é sem necessidade Você como um cara pobre Pois sempre teve de tudo Sua mãe que trabalha fora Quer pra pagar seu estudo Agindo na rebeldia Tá dando mal seu coroa Que faz tudo por ver E quer te ver numa boa Várias oportunidades Você tá jogando fome Tá marcando mó bobeira Abandonando a escola Vários venham por aí Que já ajudam seus pais Pra conquistar qualquer coisa Já tem que correr atrás Tá querendo fazer nome Pensando em virar bandido Pra ter contexto que o bonde Não precisa ser envolvido Basta agir na pureza E não ter vacilação Nunca perder a humildade Sempre levar no brindão E os cana quando invade Não tem pena, não tem dó Eu tiro pra cima deles Não quer saber se é menor Tá ligado? É o marreta Parreta Parreta Fica monitorada, mané Passarada nem pode Parreta Brota, brota aqui na assembleia Cusão Ladeirão, turma Carioca Bairro 13 Pica Tenta no rodo, mané Nós tá pesadão de noite de tia Porra É a tropa da varão, mané É o marretão bolado E o bonde da varão É bico destravado Mas se tenta subir Aqui bate com o carro E o mundo tá na pista E não tem desenrolo Ele só tem que saber Que aqui o bagulho é doido Ele não tá boladão Pra te falar a verdade Arrega a visão Que os cana tão de maldade Mas volta de bobeira Na barão A coisa é séria Tem que parar de chacar Nos acessos da favela Pesadão, nós tá no alto Enviemos pra ficar Cisca na botar a cara Entra na bala A boca tá vendendo Estamos com vários bicos O bagulho e o ritmo A custou a fim Os amigos aqui Ninguém tá enganado Nós tá tudo no problema Cisca na já tá ligado Cipinha, nós arrebenta Pra subir na barão Só se for dentro do blindado Que o mundo tá na pista Eu te digo Que bem amado Eles chegam na favela Oprimido é mó terror Pra fazer sua troia Até solta o estromorador Polícia nós amassa O bonde tá pesadão Então abraça o papo Essa tropa da barão Então abraça o papo E o que fizeram E o que fizeram vai ter volta Mas tá cheio de ódio No bonde do Manguinho No bonde do Manguinho Só tem menor bola Mochilada de pente de bico Tô dando rádio Pois vai ficar fodido Se piar aqui mandado Na boca do Manguinho É muito bandido armado E o pó vendendo a vera A maconha dá um gol Aqui tem várias cloques No bonde é só fuzil novo Morador tá tranquilo O que aqui não tem calor É que o mano deixa forte E vários cria fechou Oi campo da Coreia No bar e nós tá no baixo Favelinha no social Tá tudo monitorado Bota a cara na floresta O que aqui você se fala Pesadão lá na fanfest É o bonde do Black O que acontece é que os policiais É caô E o bonde do Manguinho É preparado pro confronto Não tenta Aqui nós arrebentar Se desce do blindado Na Coreia o AK Escala no banco Então deixa Foi que o blindado brota Porque o presente dele Tá guardado Na ponta do melhor Então deixa Aqui nós arrebentar Se brota no Manguinho O AK está lá no canto O cão brota Foi que nós tá daqui Saudade do Rafinha Bola do E do parceiro A bala vai comer Vai morrer o polícia Vai morrer o bandido E o crime não vai parar Porque se sai enorme Vai entrar outro E a bala vai comer do mesmo jeito Essa é pros amigos Que fecham na porta E levam o dia a dia Nessa vida louco Os irmãos e que vende Os que tiram plantão Os menor do adianto E os da indolação Oi pega a fita aí Ativita de olhar e falar É que o bagulho tá doido Guardado em sua vida O negócio que eu tenho pra falar é o seguinte Se nós tivéssemos medo de polícia Nós não virávamos pra ditante Nós já tô no crime consciente do que nós fez E é problema na cena Porque é toque de operação E o fogo se estourou Muita polícia e a peca está deixando Minha mãe lá em casa Pedindo em sua oração No peito aquele apego Na mente só preocupação Sabe que eu tô na rua Tá ligado correndo risco Sabe como é uma mãe Que tem o seu filho bandido Deus que me ilumine Também proteja o meu caminho Na mente passa um filtro Eu tô com o dedo no gatilho Meu fuzil destravado E na mochila é vários pente Entre becos e viela O couro não me derreprete Polícia baleada Outra vez a cena repete Encurralada na laje Troca de tiro Tete a tete Que bagulho sinistro Meu leque abalado Dois mano foi de dura E outros amigos morreram Saudades Maquenegão E do Geão E do Sandim Do Juan Do Fundão E do meu mano Parazim Menor Jackson da Praça E do Melho A do dezenove Léo da Gaita se foi Trocando tiro com o choque Isso é vida do crime Meu mano O bagulho é doido Pois foi naquela troia Morreu catice Foi Tem que tá preparado Pra essa vida de bandido Atividade da boca Liberdade Atividade Um policial militar Foi ferido durante uma troca de tiros Com traficantes Na favela do Jacarezinho Na zona norte do Rio Segundo moradores O confronto aconteceu Na rua da Feirinha E durou praticamente Todo fim de semana Em áudio na internet Um policial narra Um dos momentos do tiroteio Tá chegando aqui na frente O tiro tá chegando aqui na frente E os amigos tão bolados Nós troca tiro porra Joga bomba no blindado É o bonde do Jacaré Só o menor dom no gatilho Nós deixa encurralado Na troca de tiros Olha só Cuidado aqui na frente Tá chegando aqui o tiro É noite no Jacaré É top de recolher Que o morador tá sabendo Que a bala vai comer Ou diz e toca os bico Tá tudo monitorado Vários dias de conflito Bagulho tá arritmado Ou tem AR e tem Glock E os menores joga bomba Temos AK, temos SIC E o G3zão que estronta E o morador revoltado Foi que tava oprimido O PP no Jacaré Sabe que não é bem-vindo E o manto já deu o papo Disse que não vai ter lento E se ficar de calor Vamos explodir o show É bala É bala O PP é bala